E aí pessoal beleza? Dessa vez vou gravar um vídeo aqui ensinando a vocês acharem tags né De vídeos famosos que vocês querem colocar aí no canal de vocês né De repente vocês fizeram um vídeo e querem colocar as mesmas tags Por exemplo aí que uma gameplay aí que deu muitas visualizações colocou né E vocês querem utilizar no vídeo de vocês Então bora pro tutorial aí Primeiramente vocês vão ter que utilizar o Chrome Que o Chrome é mais fácil de trabalhar Esse aqui é o meu canal né Então aqui na barra de pesquisa aqui Vocês digitem esse nome aqui ó Do jeito que tá aqui Vai aparecer essa primeira opção Aqui vocês vão clicar para adicionar essa extensão ao Chrome Beleza? Feito isso aí pessoal Já adicionou a barra de... isso aí é a extensão do Chrome Aí vai aparecer isso aqui ó Esse é o ícone do programinha Vou clicar aqui Vocês vêm aqui e digitem o nome do vídeo que vocês querem copiar a tag Por exemplo né O meu canal é de gameplay Vou caçar uma gameplay aqui Vamos lá Aí vamos supor que esse vídeo aqui tem alguma coisa a ver com o meu né Ele tem bastante visualização Aqui tem vários aqui né Aí eu vou pegar esse que tem mais destaque Vou clicar aqui Não preciso ficar vendo o vídeo aqui passando né Eu vou já pular aqui para baixo Aí tem as tags do vídeo aqui galera Mostrando que é o que interessa para a gente E tem as tags do canal dele que é para achar o canal dele Aí eu venho aqui nessa abinha aqui ó Copiar tags para a área de transferência Vou dar um clique Aí pessoal lá onde que vocês editam o vídeo antes de postar ele No YouTube né Vai ter lá colocar o título de vocês Colocar a descrição do vídeo E embaixo vai ter a opção de colocar as tags Aí vocês vão lá Clicar com o botão direito e vão copiar essas tags lá E vai ficar 100% pessoal Aí aqui vocês editam na hora de repente tem aqui o nome do canal E vocês vão tirando as tags que vocês não querem né Dando um xizinho Galera é bem fácil, bem simples Esse programa além dele copiar as tags né Mostrar as tags do vídeo da pessoa Ele vai falar a pontuação, visualização tá vendo O tempo de duração Isso é que contribui galera Muito para quem está começando o canal no YouTube É igual eu Isso que ajuda bastante Eu não gosto de mexer tanto Eu só vou nas tags mesmo Mas Ele fala muita coisa aqui Relevante aí para o canal de vocês Então galera Quem não é inscrito no canal aí Se inscreve aí E dá essa moral aí Se eu conseguir te ajudar de alguma maneira Beleza Então até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau